A Polícia Federal investiga boatos de suspensão do programa Bolsa Família. Neste domingo, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, disse que não há qualquer indício de verdade nas notícias de suspensão ou interrupção dos pagamentos do programa. Boatos de interrupção do pagamento causaram preocupação e levaram beneficiários a procurar agências bancárias dos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Amazonas, Sergipe, em alguns pontos do Rio de Janeiro. Segundo a ministra Tereza Campelo, todo o sistema de operação do programa Bolsa Família está funcionando normalmente. A ministra negou qualquer tipo de problema no pagamento dos benefícios. Não existe qualquer motivo, qualquer questão, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista de alteração de política, que justifique a população ficar preocupada e se dirigir às agências bancárias para retirar os recursos, os benefícios do Bolsa Família. Ao contrário, o calendário do Bolsa Família faz 10 anos esse ano, nunca tivemos nenhum problema, nunca tivemos nenhum atraso e continuaremos sem ter. Não existe nenhuma possibilidade de não haver dinheiro, os recursos do Bolsa Família estão garantidos, nunca foram contingenciados e para nós é uma alegria poder comemorar nesses 10 anos, 10 anos não só de sucesso na política, mas 10 anos de sucesso também junto ao nosso parceiro, a Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal já investiga a origem dos boatos que assustaram beneficiários do Bolsa Família e provocaram corrida aos caixas eletrônicos em algumas capitais do Brasil. A ministra disse que o Bolsa Família é um programa que está consolidado e o benefício é garantido. Tereza Campelo pediu que os beneficiários sigam o calendário de pagamentos. O que nós orientamos os nossos beneficiários às mães é que procurem retirar seu dinheiro dentro do calendário, que não tentem tirar esse dinheiro antes, porque a chance de conseguir algo que nós temos de informação não existe e o ideal é que a gente possa estar seguindo esse calendário.